Música Eu vou saber, eu vou tirar o branco com um nudo de peluca, com o nudo que sei, e um perano de cimandatista. Como é marcha na alta a esticar, 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 esticar... Música 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 e é peculado de cima do início o nome é manchando a arte a estes gáscicados se estão nos dedos e o poço tudo do pate, peço de peculado, peço de me tesino o que eu vou saber, a gente tem que ter um grande cunhudo de telucas por um nude que você, é por um nude que você o nome é manchando a arte a estes gáscados se estão nos dedos e o poço tudo do pate, peço de se no o que eu vou saber, a gente tem que ter um grande cunhudo de... Por um nudo que sei, é um nudo de João Artoniço. Como é que vai querer testigar esses caras de justiça e gotilha por trás, tudo topado? Com um nudo de peruca. Com um nudo de peruca. Feito do medicinho. Com um nudo de peruca, com um nudo que sei, é um nudo de João Artoniço. Como é que vai querer testigar esses caras de justiça e gotilha por trás, tudo topado, tudo topado, tudo topado, tudo topado. Tudo topado, tudo topado. Tudo topado, tudo topado. Tudo topado. Por um nudo que sei. O TUTO FADO, METE SUDO PETEZINO CURRIAS A VIRTU CURRIAS A VIRTU CURRIAS A VIRTU SEGURARO DO GILMAR DONIS VAMEM MAI CANALTA SIGARES FISCARES